galera antes de começar o vídeo importante que você deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações em valeu salve rapaziada beleza homolo fox falando estamos de volta aqui no gta 5 com o desafio dos heróis galera e hoje o herói terá um prazer aqui no desafio bem difícil aqui na praia galera nesse parkour bem difícil galera vamos ver qual vai ser do herói vencedor e hoje galerinha jogando na história do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo estamos indo rumo a 10 mil inscritos galera vem do canal bater essa marca aí valeu e agora chega de papo e vamos pro desafio e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí